De madrugada a Abra se levantou Três dias no deserto caminhou Ninguém sabia o que ele ia fazer E o quanto lhe custava obedecer Guiado pela fé, a voz de Deus Sentiu tornar em cinzas os sonhos seus Subiu o monte santo, Moriá E pôs o próprio filho no altar E quando Abraão ergueu a mão Tocou em Deus no céu o coração E o anjo pradou em alta voz Deus proverá, Deus proverá Pra quem lutar, sacrificar Deus proverá pra quem subir o monte Moriá Deus proverá, Deus proverá Pra quem lutar e mesmo exausto Entregar a própria vida No altar do holocausto No altar do holocausto Guiado pela fé, a voz de Deus Deus proverá, Deus proverá Sentiu tornar em cinzas os sonhos seus Subiu o monte santo, Moriá E pôs o próprio filho no altar E quando Abraão ergueu a mão Tocou em Deus no céu o coração E um anjo tramou em alta voz Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Pra quem lutar, sacrificar Deus proverá pra quem subir o monte Moriá Deus proverá, Deus proverá Pra quem lutar e mesmo exausto Entregar a própria vida No altar do holocausto 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 No altar do holocausto